Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao nosso humilde canalzinho, né? Quem tá falando aí, Josembaque M7, trazendo mais um episódio desse jogo maravilhoso que é o Red Dead Redemption, né? No último episódio aí, a gente viu aí o início, a gente fez algumas missãozinhas, né? Que é caçar os coelhos, os coiotes, dar uma olhadinha em volta, conhecer uma fazendeira, né? E é isso aí, amigos. Mas antes da gente prosseguir nessa aventura, deixa eu te desejar aí, ó, Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que Deus te abençoe sempre, saiba que você é muito bem-vindo É uma honra tê-los aqui, né? Então, bora! Aqui a gente salvou, né? O jogo, é só clicar aqui, ó, Y, né? Aqui nessa cama, aí você escolhe o slot, eu tô salvando em dois slots, né? Pra ver se acontece alguma coisinha, e o primeiro aqui é o jogo que eu já tinha jogado, ó, tem um tempão, né? Então, bora! Eu vou salvar aqui só de brincadeira mesmo, né? Tá tudo certinho E bora! Vamos sair aqui um pouquinho Por enquanto, creio eu que a gente não tem nenhuma roupa ainda Vou baixar aqui, ó Acho que a gente não tem nenhuma roupa pra poder usar não, hein? Contêiner Ó Pegamos alguma coisa? Pegamos bala Bala de revólver, né? Por enquanto, creio eu que a gente não tem nenhuma roupa ainda não Eu acho que eu vou ter que dormir Pra poder ficar de manhã cedo Pra gente poder Fazer as missões, né? Creio eu Ah tá, salvei aqui embaixo Cuidado, né? Na hora de mexer no save, hein? Porque senão perde, cara Beleza, agora tá de manhã Agora creio eu aí que já tem algumas missãozinhas pra gente aí, ó Já abriu tudo, ó Missãozinha ali da Bonnie É, o X que você pula Aos pouquinhos aqui eu vou relembrando os controles, né? Olha que coisa bonita é Aí sim Mais uma missão Tirar aqui o headset vou ouvir só pela TV Obrigado Então, uh, como as suas ricas? Fine Um pouco sozinha, mas aparte de um par de carros extra, vai ser que nada aconteça Beleza Uh, come in, come in Você sabe, você nunca me disse como você conhece aquele Bill Williamson Ou o que você queria dele Não, miss, eu não Bem, por que não, se você não me importe perguntar? Eu certamente não me importe perguntar, se você não me importe não dizer Não, não sei o que eu estou dizendo Olha, é uma história complicada e meio que patente E, por que eu te dizer, não só vou colocar a sua vida em perigo Mas também, afastar as vidas de algumas pessoas que eu tenho muito amado Por que eu me desculpe se eu me desculpe E eu me desculpe por minha reticência Espero que você me acreditam quando eu digo que é simplesmente por respeito para você Claro, senhor Marston Eu entendo que um dos cidadãos como você Legal que nessa época todo mundo andava amado, né, velho Curioso isso E todo mundo se respeitado, né Eu ainda não sou cidadão Mas eu acredito que você não pode caminhar, senhor Marston Eu gosto de tomar dinheiro de uma senhora, miss Oh, você não será Eu vou caminhar agora Se isso te faz feliz Nós vamos ver Acho que agora que aquela missão da gente correr contra ela é essa De... é uma corrida a cavalo É isso mesmo E é difícil essa missãozinha, cara É que você tem que controlar muito bem, né, a estamina do seu cavalo O cavalo tem uma barrinha azul, né Que é a estamina O segredo que eu faço, ó Deixa eu correr e dou um toquinho Ó, só dando um toquinho Tá vendo? Não aperta não, senão você perde a corrida Dá um toquinho Você vai ver que o cavalo vai perder a velocidade Dá um toquinho Se você segurar Porque você precisa de estamina Que tem uns pontos aqui do... Da corrida Vai que ela parece que liga o segundo motor Só vim aqui pelo sinalzinho de fumaça Não é que nem o Fusa, né Que você tem que passar exatamente dentro das coisas Daqueles checkpoints Só tem que ter cuidado pra não cair Tem uma ponte nesse jogo, cara Que ela te joga no buraco, né Ó, já chegou perto Aí eu tenho um pouquinho de estamina Eu passo ela É, mano Tá vendo? É por isso que eu sempre guardo um pouquinho de estamina Ó, o cavalo tá no vermelho É essa ponte aqui, ó Cara, eu já perdi as contas De quantas vezes, mano Eu caí nessa ponte É lá embaixo, no caso Vamos lá Eu acho que você está começando a regretar suas palavras Mestre McFarlane O que você está fazendo lá? Opa Oh, fechado Meu pai Ela vai recuperar Segura Bora, cavalei Aqui, ó Você viu o bug? Aquilo dali é um bug Né Aquilo é Aquilo dali é um bug Né Deixa eu cair aqui Pra falhar a missão É toda vez, cara Vamos aqui Retrie o checkpoint Bora Toda vez ali Você viu que o cavalo É tipo que ele é jogado Se você voltar um pouquinho Você vai ver É tipo que ele faz assim, ó Ele adiciona, né Ali é muito complicado Ainda tem esse bug, né Até hoje Tipo assim Você tem que É Na hora que começar o bug Você tem que ser ligeiro E correr ele pro outro lado Botar tudo no controle Ele pro outro lado É claro, senhor Farlin Vai ser que a fumaça 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 Gabóla vai dançar até Aqui, ó Aquela hora Eu fui direto Beleza Deu fumaça Fumaça tá aqui Ai Ih, deu 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 Eu não Acho que tá perto Já, né Daquela ponte Beleza Deu Beleza Deu a ela aqui ó ó E aí aí saber se foi parece acelerar por só por vira azul para acelerar e os coiotes aqui na frente aí 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 E aí aí passei amor ufa e ganhe não na segunda né foi de segunda Beleza Mais fama Quanto mais fama E mais honra que a gente ganha nesse jogo Mais a gente ganha desconto Se a gente for fazer alguma coisa errada Nesse jogo, pra não perder a honra É só comprar uma máscara Que ele é igual ao Batman Ele coloca a máscara aqui do nariz pra baixo Tampando a boca aqui todinha E ninguém conhece o homem É incrível, a gente fica bobo Fazer mais uma missãozinha aqui Olha Vamos levar ela agora até a cidade Se não me falha a memória Vamos lá A cachorrinha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tem aqui a ultrapassagem Cara, é muito maneiro esse jogo Ali, aquela cabaninha Que tá aqui na frente Tem uma missão que a gente vai fazer depois Tem uns preparativos Pra essa missão aqui Epa Segura, galera Escavalinho é bom, hein? Vale e coia Tchau 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 Que gambo Tchau 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 Beleza Ela deixou a gente ficar um pouquinho aqui na cidade, né? Já pegou tudo que ela precisava E agora já abriu a carruagem, né? Isso aí nada mais é do que um teletransporte, né? Que a gente pode ir vendo a viagem ou não Ganhamos mais honra Ganhamos mais honra Estamos aqui Né? Que vende arma Isso daqui também a gente pode vender peles de animais, né? Ao decorrer do jogo que a gente vai pegando Olha o xerife aí, ó É, não tem mais medicina não Mas por enquanto eu acho que eu não vou querer nada dessa cidade não Por enquanto tá de boa Até o xerife aqui, ó Já pode fazer uma missãozinha sem ser da fazendeira, hein? É 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 Tá bom É É É É É É É É É Por que? Eu acho que porque nós estamos no negócio da lei. É, tá bom. Você é aquele cara da companhia de trem? Não, eu sou de Fort Mercer. Fort Mercer? Vocês são aqueles rapazes e garotos. Vem, vim, vim, vim. Vim, 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 vim. Vim, vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. O que está acontecendo aqui? Eu tenho um dos filhos de Williamson, rapaz. Eu tenho um dos filhos que me dão o nome de Marshalls. Jonah, coloque sua arma. Você deve ser o cara da Blackwater. Sim, senhor. Escute, aquele gato não é tão brilho. Mas ele parece lheal. Então... Jonah, sai daqui daqui por um minuto. Sim, senhor, senhor Johnson, senhor. E você? E você? Oh, eu não vi o suficiente de suas escolas por aqui, amigo. Eu acho que há alguns filhos de escola. Você pode ir e fracassar. Oh, fracassar, fracassar. O que você está fazendo aqui, senhor Marston? Aparte de me assustar os meus deputados. Eu estou aqui para capturar ou matar o Bill Williamson. Eu estou aqui para você. Você pode me ajudar? Ele está fora da minha direção. É de boa. Lembra do episódio do Chapolin, né? Claro que o senhor está preso lá. Tem que ser preso ali. O senhor está preso lá. Tem que ser preso ali. Eu não estou feliz, mas eu também não estou suicidado. O meu trabalho é manter a cidade segura, não limpar todas essas três cães. É difícil para aqui. Você sabe, eu ouço que você fala, e de repente eu me lembro de como algumas pessoas que eu respeito a maior parte da minha vida tiveram um problema com a autoridade. O que está acontecendo com você? Bem, eu tenho certeza que você e seus amigos gostaram de passar a sua vida em torno a procurar nobles causas. Minha causa é para manter essa cidade de vir a hell para as pessoas que moram aqui. O mundo tem problemas, e eu estou aqui fazendo o que eu posso. Por quê? O que está acontecendo? Agora? Eu tenho a ralway, a gente que me paga o salário, tentando me tornar a blindar de eles, os cairos de sessões lá. Eu tenho um monte de rossos de rossos near Box Canyon que estão fechando. E eu esqueço a gang que está mortando homesteados no Brasil, e eu tenho um monte de rossos no salário, tentando me derrotar a toda a cidade. É tudo que eu tenho hoje. Mas é mais tarde, dê-me um pouco mais de dias. Tem mais de rossos. Ok, eu vou te dizer o que. O xerife tem duas armas, uma de cada lado. Beleza. Até o salão, né? O xerife está indo com a gente. Pessoal fica tudo bem assustado quando você puxa a arma. Isso é legal, cara. É legal. Beleza. Chegamos no salão. É o tamanho da cartola do cara. Tem que lembrar como é que chama o cavalo. Ah, tá. Setinha para cima, chama o cavalo. Tá, vem o meu lá. Ó. Ó. Pesegui ele. É verdade, Marshal? E vivo, ele ainda pode PM. Não parece que ele é um homem que quer ter razão. É, é. O mapa do Red Dead Redemption 1, ele é bem grande, é bem grandinho. Aí, tá lá embaixo. E acho que vai rolar uma tretinha, hein? Como é que pega a couve mesmo? Pera aí. Ah, lembrei. Esse porquê eu vou lembrando. Deixa eu recuperar um pouquinho. Aqui pula. Não é aqui. Ah, é no Y. Vai, coloca aí. Aí, lá foi. Aqui recarrega, a gente também pode ir saqueando aqui, ó. É legal também a gente ir eliminando e saqueando, que vai dando um dinheirinho. É igual eu falei, no início aqui eu vou tomar a costa dos controles. Beleza. Ah, agora eu lembrei o botão que pega a couve. Aí, garoto. O RB, né? Isso mesmo. É o RB. Pega a couve aqui, ó. Batando o dinheirinho. Batando o dinheirinho. Tá lá atrás, ó. Tô avançando. Tchau. Pegando o baldeirinho. Acabou, hein? Ah, ainda tem o bandido ainda. Deu o bandido. Ah, mas eu não tenho o laço, né? Eu ainda não tenho o laço. Eu não quero ser nenhum policial, Marshal. Nem eu, meu amigo. Beleza. Lembrei direitinho onde pega a couve. Tchau, senhor Marshal. Isso é o RB. Ah. Ah. Faltou um aqui, ó. Que a gente ainda não pegou o dinheirinho. Beleza. Ganhamos fama. E essas casas aqui que normalmente a gente faz essa missão. Normalmente elas ficam uns baúzinhos dentro. Né? Sempre bom dar uma bisoiadinha. Ali, ó. Não falei? Já dá uma graninha, ó. Trinta e seis reais. Ok. Já abriu mais duas missão. Tem meu pocotó. Vamo lá. Vamo lá. caminho aqui pelo meio do mato e lembrando aquilo que eu falei, né? Se achar alguma prantinha, alguma florzinha aqui por aqui, pega, porque tem uma missão de pegar essas florzinhas. Os cavalos selvagens. Cortando o caminho aqui pelo meio do mato, pra andar mais rápido, né? Epa, alguém pediu ajuda? É, isso aqui é que nem o GTA também, né? De vez em quando vai aparecer algumas pessoas aí que precisam de ajuda, né? E outras vezes também é gente fazendo armadilha pra pegar a gente. A gente tem que ficar ligeiro. Se você gosta desse tipo assim de... Esse tipo de coisa assim, eu recomendo sempre andar na estrada, né? Que aumenta muito a chance disso acontecer se você estiver na estrada. O que que ganha quando você ajuda o pessoal? O que você ganha é que você ganha mais fama, né? Ganha mais honra. Felizmente, ali, não conseguimos ali salvar o cara, mas pelo menos conseguimos vingar ele, né? E eliminar os bandidos também. Eu quero aqui no no xerife primeiro. Tá ali a missão. Amigos, então eu vou encerrando o vídeo aqui, né? Próximo vídeo, nós faz... Próximo episódio, nós faz essa missão aí do... do xerife de novo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo carinho. Né? Se você é novo aqui, por favor, né? Considere se inscrevendo e subiu de canalzinho, né? Ativando o sininho. E se você já é de casa, por favor, deixa o like, comente, compartilhe, né? Que isso dá uma injeção de ano na gente trazer cada vez mais conteúdo. Aqui é o Josimar M7. Lembrando que todos os dias, às 10 horas da manhã, temos vídeo aqui no canal. Fiquem com Deus e... E fui! E aí